Sou poeira, poeira de existência, sou real e eterna, eu sou rainha, sou rainha, sou mais ver. Sou poeira, poeira de existência, sou real e eterna, eu sou rainha, sou rainha, sou mais ver. Em castelos eu vivi, mas nas tendas fui feliz, fiz o meu reinado pelas estradas, o meu mundo é encantado. Sou cigana, sou raiz, sete raios eu venci, passei por cachoeiras, plantei sementes, mas nas chamas sentes foi que eu venci, sou rainha, sou mais eu, sou rainha cigana. Sou verana na estrada de madrugada, o sol e a lua são a minha morada. Sou rainha, sou mais eu, sou rainha cigana. Sou verana na estrada de madrugada, o sol e a lua são a minha morada. Sou verana na estrada de madrugada, o sol e a lua são a minha morada. Sou poeira, poeira de existência, sou real e eterna. Sou verana na estrada de madrugada, o sol e a lua são a minha morada.